Vamos começar a nossa conversa com o deputado Eduardo Cunha, é candidato do PMDB à presidência da Câmara dos Deputados e passou hoje de manhã por Belém e essa gravação foi feita no Hotel Crown. Boa noite, deputado. É um prazer tê-lo aqui. Boa noite. Prazer é todo nosso. É um prazer aos telespectadores que estão nos assistindo agora. Por que o Pará, com 17 votos no seu colégio eleitoral, ficou por último na sua campanha? Não é que tenha ficado por último. É uma questão de logística, até porque pela importância que a gente dá, pelos companheiros que a gente tem aqui, a gente achou que tinha que dar um destaque, uma relevância. Então, ao invés de fazer a viagem no meio de várias outras, viemos um dia específico para o Pará. Aí tudo tem uma questão de lógica. A gente começou pela região sudeste, pela sul, fomos para o centro-oeste, para o nordeste e terminamos no norte. E o Pará foi escolhido para ficar num dia de segunda-feira. Por isso que nós preferimos fazer no dia de hoje. Deputado, uma campanha como a sua para a presidência da Câmara, num país tão grande como o nosso, quem banca uma campanha tão cara como essa? Na realidade, o nosso custo é custo de deslocamento, é bancado pelo PMDB. O PMDB está bancando todas as despesas, demais hotel, almoços ou jantares, cada um dos membros da comitiva banca a sua parte. Havia um rodízio no comando das casas do Congresso entre PT e PMDB. Um comandava o Senado, outra Câmara e assim por diante. Por que acabou isso? A questão que havia um rodízio. Na realidade, o Senado tem a sua realidade própria de que o regimentalmente, a mal bancada, ela tem o direito de indicar o presidente. Na Câmara, não. As candidaturas sempre foram avulsas. Na legislatura passada, PMDB e PT fizeram um acordo por escrito de um apresentar candidato em cada BM. O que acontece é que nessa legislatura, PT saiu com 69 deputados, PMDB com 66 deputados, são 135 deputados e 513. A casa não aceita que dois partidos minoritários na casa façam um acordo e imponham a qualquer nome a casa inteira. Além do mais, existe um desejo do parlamento, principalmente da Câmara dos Deputados, que o mesmo partido que está no comando do poder executivo não fique com a hegemonia do comando do poder legislativo. Até porque essas eleições presidenciais, a última, foram muito diferentes das anteriores. Porque ao invés de haver uma hegemonia eleitoral, como aconteceu na eleição e reeleição de Lula e na primeira eleição de Dilma, houve uma vitória eleitoral. E a hegemonia eleitoral pressupõe a hegemonia política. A vitória eleitoral, não. A casa hoje tem 28 partidos com representação, está muito mais diluído o poder. Então, se não se construir uma candidatura e quer ter dos anseios da casa, nenhuma candidatura será vitoriosa. Então, não é que a gente achava que rompeu, que não tinha esse acordo para manter. É porque, simplesmente, esse acordo nem o PMDB queria, de participar de um acordo de dois partidos minoritários para poderem impor à casa um nome. Sim, simplesmente, cada um que construiu a sua candidatura, que tiver sucesso, vai ser a maioria dos deputados que vão escolher quem vai ser o próximo presidente. Como é que o senhor vê os principais ministros da presidente Dilma trabalhando contra a sua candidatura? Isso pode vir a arranhar a base aliada, já que o PMDB faz parte do governo? Bom, isso eu vejo com muita gravidade, porque, na realidade, o que está acontecendo é o seguinte. Uma coisa são os partidos políticos quererem apresentar seus candidatos e disputar legitimamente no parlamento. Outra é o governo se intrometer na eleição. O governo usar o poder político de ministros com promessas de cargos, outros benefícios, para poder mudar a vontade do eleitor na Câmara, o que, sinceramente, eu não acredito que vai conseguir. Porque, na prática, o que está acontecendo hoje, que só tem duas maneiras de você votar secreto hoje na legislatura inteira. É na eleição de presidente da Câmara no dia 1º de fevereiro e na eleição daquele que vai me suceder se eu vencer a eleição no dia 1º de fevereiro de 2017. O resto é voto aberto. Então, o parlamentar não vai no seu voto secreto ele simplesmente deixar de exercer a sua vontade e a sua representação. Eu quero crer que não seja verdade essa informação, que seja iniciativa de ministros mais voluntariosos que não tenham uma organização de governo para isso. Se tiver, sendo o PMDB da base do governo, sendo o vice-presidente da República, e mesmo assim, eu já sendo líder do PMDB e continuarei líder do PMDB se não vencer a eleição, certamente nós vamos ter um ano de 2015 muito atribulado se o governo se interferir nas eleições com qualquer que seja o resultado. Então, é importante que o governo tenha em mente que ele não deve desmantelar a sua base pela disputa parlamentar. Ele deve se ater àquilo que cabe ao Poder Executivo e deixar o Poder Legislativo com o seu poder de decidir quem é melhor para comandar a casa. Aliás, é isso que a gente busca, a independência do Poder Legislativo, a não interferência do Executivo nas ações do Legislativo. Se o governo fizer isso, ele está indo de contra com tudo aquilo que nós estamos pregando na campanha e certamente não terá guarita no Parlamento. Mas a recíproca não é verdadeira, né, deputado? O Parlamento sempre interfere na formação do governo, interfere na atuação do Executivo. Não, eu não diria a você que ele interfere. O que nós estamos aqui é uma coisa completamente diferente. Você tem partidos políticos que fizeram parte do arco de aliança, não só da eleição, como da chamada governabilidade. É normal e natural, até porque nós temos um defeito de origem. A nossa Constituição, saída da Constituinte Cidadã de 88, é uma Constituição que foi feita para o parlamentarismo e depois se optou pelo modelo de presidencialismo. Então nós temos a Constituição parlamentarista com regime presidencialista. Então, na prática, o que acontece é o seguinte, esses partidos aliados que fazem parte da governabilidade, eles fazem parte do governo, então ele não interfere. Simplesmente são os acordos políticos na participação do processo eleitoral ou na participação da governabilidade que pressupõem a sua divisão de espaços de poder para serem ocupados por esses partidos. Isso não é interferência, é livre escolha da Presidente da República. Se ela escolheu membros de partidos para poder fazer parte do seu governo, foi a sua opção, seja política, seja gerencial, ela que tomou essa decisão. Então nós não entendemos como isso sendo uma interferência do Poder Legislativo. Pelo contrário, isso é um símbolo de alinhamento, é um símbolo de que o governo está construindo uma base, essa base para poder vencer as grandes demandas que a sociedade vai ter que afetam a governabilidade. Aliás, é importante isso, porque muitos falam que tem uma candidatura de oposição ou que não é uma candidatura submissa. Na verdade, a nossa candidatura representará uma presidência que não será de oposição. Quem espera que seja de oposição vai se decepcionar, mas quem espera que seja submisso ao governo também vai se decepcionar. Nós estamos buscando a independência completa do Parlamento, sem deixar de garantir a governabilidade do governo que foi legitimamente eleito para isso, mas não nos curvando a políticas ideológicas, programas partidários, sendo impostos à sociedade como regulação de mídia, seja de conteúdo ou seja econômica, como conselhos populares e outras coisas às quais nós não concordamos. Deputado, qual é a sua opinião sobre a revisão das bancadas na Câmara Federal? Houve uma orientação do TSE nessa redivisão, o Pará foi um dos maiores prejudicados, depois houve uma recorrer ao Supremo e a coisa ficou tudo igual. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma revisão. Não tem sentido que você tenha estados cuja população cresceu, o número de parlamentares teria que ser proporcional à população e ela efetivamente não tem essa representação. Eu acho que isso vai ser dentro do bojo da reforma política um dos pontos que deve ser discutido. Nós não podemos prejudicar, até porque o Brasil tem 513 parlamentares há muito tempo e a sua população cresceu muito. Então, tem que buscar um equilíbrio, um reequilíbrio desse processo, o que foi feito naquele momento foi cumprir a norma existente e houve ações judiciais e acabaram sendo impedidas de ter essa efetivação. Mas nós temos que buscar uma saída política de modo que não diminua as representações de estados que foram afetados. Parado ainda no Congresso, legislações, leis antigas, como a lei Kandik, que prejudica estupidamente um estado como o Pará. O senhor vê alguma possibilidade disso vir a andar? Olha, eu acho que o processo da lei Kandik e todos os outros processos que derivam da ofensa ao Pacto Federativo, nós temos que debater com muita profundidade. Porque não só o estado do Pará, como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e até os estados que são exportadores de produtos industriais, porque aqui, por exemplo, o Pará é um grande exportador de minério e de produtos primários. Esses produtos primários não têm outra atividade, ele perde a receita do imposto inteiro que teria pelo fato de exportar. Estados do Sul, por exemplo, eles simplesmente exportam, não têm imposto, mas as operações anteriores que gerariam créditos no pagamento dos impostos, jamais são repostas, esses créditos são pagos pelos estados e eles não recebem de volta esse dinheiro. Então, a gente tem distorções que o que o governo hoje aceita pagar de lei Kandik não corresponde ao comércio exterior da época que foi criada há 30 anos atrás, que dirá o comércio exterior de hoje, cujo volume é muito maior do que era naquele momento. Então, é preciso que você tenha uma ação. Eu acho um absurdo o prejuízo que causou o Pará e esses estados todos, e a sociedade de uma maneira geral. A gente precisa rever isso, que o Brasil fez uma opção correta de você não exportar impostos para manter a competitividade da economia, mas esqueceu que os entes federados são prejudicados, que o governo até hoje mantém as contribuições sem compartilhar com os estados e municípios, e o que compartilha de FPE e de FPM, simplesmente ele dá incentivos fiscais para indústrias setoriais, que quem paga a conta é todo o Brasil. Então, é preciso discutir. O que eu quero é que a gente faça esse debate, não é só de reforma tributária, é de pacto federativo, para que a gente não imponha mais perdas a estados como o Pará. O PMDB tem dito que não está muito confortável com a formação do Ministério, e agora a discussão vem pelo segundo escalão, vem com porteira fechada, coisas dessa natureza. A eleição de Renan e Eduardo Cunha no comando do Congresso não pode acirrar essa disputa e prejudicar o partido na indicação do segundo escalão? Bom, Renan, vamos colocar as coisas no seu segundo lugar. Renan Calheiros hoje é o presidente do Senado. Segundo lugar, quem é o presidente da Câmara ainda hoje? É Henrique Eduardo Alves. Somos ambos do PMDB. Então não está havendo nenhuma concentração de poder maior do que já existe hoje. Com relação à ocupação de cargos, como eu estou nessa campanha de presidência da Câmara, eu sou o líder da bancada ainda hoje, mas eu pretendo eleito dia 1º de fevereiro, obviamente eu não poderia acumular, não serei mais o líder. Quem vai tratar desse problema pela bancada será o novo líder que me suceder depois da minha eleição. Então não tenho participado, não tenho debatido sobre isso, acho que esse momento de debate é inoportuno, nós devemos deixar acontecer as eleições do Legislativo para depois a gente discutir isso. Deputado Eduardo Cunha, muito obrigado por essa entrevista, por essa conversa e boa sorte lá dia 1º. Muito obrigado a vocês, a todos que nos deram o prazer dessa audiência e boa noite para todos. Obrigado pela sua companhia. Tchau.